A emoção tomou conta dos aprovados no vestibular 2012.2 da Universidade Estadual de Feira de Santana e também dos parentes e amigos que compareceram ao prédio da reitoria para acompanhar a divulgação do resultado. Luan Machado Nascimento, estudante da Rede Pública Estadual, enfrentou pela terceira vez o vestibular. Ele se candidatou ao curso de Direito e desta vez obteve o resultado desejado. Foi uma batalha muito grande e graças a Deus consegui o resultado. Foi o primeiro vestibular? Foi o terceiro vestibular. Só queria Direito? Só queria Direito, era a minha vontade e graças a Deus consegui. É comum encontrar concorrentes que já cursam a UFs, mas que almejam mudar de curso. O sonho, no entanto, nem sempre se realiza. É o caso de Angélica Moreira Santiago, estudante de História, que pretendia migrar para o curso de Direito. Eu vim mais para olhar o resultado dos meus colegas, porque eu não tenho muita fé que vai passar não. Por quê? Porque eu corrigi a prova, não foi o esperado. Pelo nível dos concorrentes e pelo tanto de concorrentes, eu acho que não vai ser nesse, não. Fica para 2013.1. A emoção tomou conta da estudante de Engenharia de Alimentos, Maiele Vitória Souza. Ela finalmente realizou o desejo de ingressar em outro curso. Eu já estava aqui fazendo Engenharia de Alimentos, só que eu quis mudar de curso. Aí estou fazendo agora, aí eu fiz para a Biologia e vim aqui agora, estava na aula, saí da aula e vim ver o resultado. E estou mega feliz. Ai, meu Deus. Como nem todos puderam estar presentes, muitos souberam do resultado através das imprensas falada, escrita e televisada. Pela internet ou mesmo através do celular. Por telefone, Bárbara Menezes de Oliveira informou a sua irmã, Ana Beatriz, da aprovação no curso de Engenharia Civil. Você está ligando para quem? Para a minha irmã, mas ela está dando a culpada. Sua irmã foi aprovada? Foi, para a Engenharia Civil. Engenharia Civil? Isso. E você já faz que curso aqui? Também faço Civil. São duas engenheiras em casa? Isso. Para os aprovados, começa agora uma nova etapa, a matrícula, que terá início no dia 2 de agosto, prosseguindo até o dia 10. Todas as informações estão disponíveis no site da Uefs.